E aí minha gente, Derpia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Doc1 da série Experiences, onde eu vou compartilhar com vocês experiências sobrenaturais que eu tive e sem dúvida será muito edificante para você. Mas olha só, antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, eu já tenho um pedido para fazer para você. Deixe o like nesse vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, porque certamente mais alguém vai ser edificado se você compartilhar essa mensagem. E a nossa série de hoje nós vamos falar sobre cura. O que é cura? Cura é o restabelecimento da saúde após alguma enfermidade. E eu quero ler aqui para vocês, no Salmo 123 diz, Bendiga o Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. E que Ele perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. No Salmo 23 nós vamos ver um regozijo, uma alegria e também uma certeza. Uma certeza de quê? Em saber que o Senhor tem poder para perdoar todos os nossos pecados e que Ele tem poder também para assarar todas as nossas enfermidades. A Bíblia vai relatar, a gente vê na Bíblia, vários e vários e vários relatos a respeito de cura. Onde na sua passagem de Jesus na Terra, Ele operou muitas curas. E às vezes a gente fica se perguntando, mas nos dias de hoje isso é possível acontecer? Ainda existe uma cura sem ser através da medicina? Ainda existe uma cura sem ser através de remédios? E a resposta que eu tenho para você é sim. E eu vou te fazer uma pergunta. Por acaso você conhece alguém que já passou por uma enfermidade e já precisou de uma cura? Essa é a experiência que eu quero compartilhar com você. Certamente a dificuldade, quando ela bate na nossa porta, tem vezes que a gente está fragilizado e não consegue receber a dificuldade. Mas tem vezes que a dificuldade bate nessa porta e a gente está grandão, e a gente está com a fé em alta. E uma vez aconteceu isso comigo. Eu comecei a ficar mal, comecei a ficar doente. Eu sabia que eu estava doente. Mas eu estava muito grandão, sabe? Eu falei, não, eu não vou procurar médico. Eu não vou me consultar. Eu quero que o Senhor me cure. E aí eu comecei a me humilhar, eu comecei a orar, eu comecei a jejumar, eu comecei a buscar o Senhor e comecei a buscar a cura. Mas eu estava ficando muito mal. Por quê? Eu sentia muita fraqueza, falta de percepção, vista turva. E um dia eu viajei para atender alguns compromissos da cidade vizinha e fui participar de um culto. Participei de um culto, depois a gente participou de uma vigília, uma vigília num lugar muito cinto, até a fachada da cidade. E nesse período, quando eu estava finalizando a vigília, eu lembro que a irmã chamou, vamos ajoelhar, vamos orar, agradecer ao Senhor por essa vigília. E naquele momento de oração final da vigília, Deus usou a irmã para falar comigo. E ela falou, Hoje eu estou te curando. Por quê? Você estava com uma anemia profunda que estava se transformando já em uma leucemia. Por isso, o motivo de tanta fraqueza. Olha só, Deus foi enfático e foi muito direto. E ela, de repente, dizendo, Mas hoje eu estou te curando. E eu tive duas experiências incríveis naquele momento. A primeira experiência foi a experiência da cura. Que literalmente eu fui curado. E eu comecei a sentir naquele mesmo instante que eu já estava melhorando. Que as minhas forças já estavam sendo revigoradas. E para a glória e a misericórdia do Senhor. No mesmo instante, enquanto eu agradecia a Deus, eu passei a orar em línguas. Coisas que eu nunca tinha feito. Eu já tinha falado em línguas. Mas orar em línguas foi a primeira vez. Então, eu digo para você, Sim, é real. Nos dias de hoje, o Senhor tem poder para curar. Até mesmo porque a palavra diz que o Senhor tem poder para fazer todas as coisas. Para fazer infinitamente mais. Além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Ou seja, Deus, nos dias de hoje, tem poder para curar. Olha só. Uma outra experiência que eu tive, não foi diretamente comigo, mas foi na minha família. Eu tive um tio que ele começou a passar mal. E foi piorando, foi piorando, foi piorando. Ele teve que ser transferido de cidade, por causa do estado que ele estava. E quando fizeram uma ultrassom, perceberam que o pâncreas, ele tinha estourado, tinha lesionado e tinha comprometido os outros órgãos. E nenhum médico quis pegar o caso dele. E um médico pegou e falou, olha, é o seguinte para a família. Eu vou ser bom. O caso dele é bem complicado. A gente vai tentar fazer alguma coisa e a gente sabe que não tem jeito. Então, eu vou dar 48 horas de vida para ele. E vai muito, mas é o tempo suficiente que a família consiga se organizar para fazer o funeral. E aí, você já pensou um diagnóstico desse? O médico chegar para você e dizer que você só tem 48 horas de vida. E foi uma loucura. Ficou todo mundo muito abalado. E aí, me ligaram, que eu precisava ir para lá o gente, levar a esposa dele e a filha dele. E eu falei, não, eu não vou. Eu não vou. E comecei a orar com fé. Comecei a pedir oração na igreja. E aí, isso aconteceu. Deu 24 horas e meu tio não morreu. Deu 48 horas e meu tio não morreu. Deu 72 horas e meu tio não morreu. E foi passando os dias e ele internado e meu tio não morreu. E os médicos não sabiam o que falar. Eles não tinham uma explicação porque não tinham solução. O caso dele só era morte para a medicina. Não tinha mais jeito. E aí, quando fizeram a nova ultrassom, Deus tinha restituído aquela doença. Ele foi curado. Ele está vivo até hoje para contar a história. Eu queria dizer isso para você. Para que, por mais que você tenha um diagnóstico difícil, que você não se entregue para a enfermidade, que você não se entregue à doença, mas que você entregue às suas causas e às suas necessidades na mão do Senhor, porque Ele tem poder para curar. E eu quero orar para a sua vida ou para alguém que esteja precisando de uma cura nesse momento. E eu declaro, pelo poder, ficar no nome e no sangue de Jesus que essa pessoa seja curada. Deus, quem está me ouvindo através dessa tela nesse momento, eu não sei qual é a causa, eu não sei qual é a necessidade e eu nem sei qual é a enfermidade, mas também não sou eu que faço. E eu quero te pedir que, pela Tua graça e Tua misericórdia, o Senhor vai derramar o Teu bálsamo de cura sobre a vida dessa pessoa e que ela seja curada agora pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Receba a sua cura. E esse foi o nosso Doc 1 Experiences sobre Cura.